Muito bem, retomando então o programa Gestão e Debate no seu segundo bloco e último, como já é de praxe, vamos aos nossos comerciais com os nossos patrocinadores e em seguidinha voltamos com a nossa entrevista. Muito bem, retomando então o programa Gestão e Debate no seu segundo bloco e último, e como já é de praxe, e hoje conosco aqui novamente o nosso amigo Chico Lima, diretor da TV IJU. Chico, antes de o senhor começar a falar sobre o Entre Linhas, fale para a gente da promoção que tem a Sate TV IJU, uma promoção imperdível nesse fim de ano. Muito bem, eu quero agradecer a presença desses dois nobres vereadores eleitos nessa última eleição, e que a TV IJU tem uma satisfação muito grande de receber, não só vocês, como está recebendo os demais vereadores reeleitos e eleitos. Mas vamos a essa promoção fantástica da TV IJU. A Sate TV IJU está com uma promoção do final de ano agora, é 100 mega de internet, 100 mega de internet, gente, tá? Mais 200 canais de televisão, mais 200 canais de televisão, por apenas R$ 149,90 por mês. Qualquer dúvida ou melhores explicações ligadas para o 3333-5158. Então quer dizer, 200 canais mais internet por R$ 140,00? R$ 149,90, é uma promoção fantástica. 100 mega ainda. É, 100 mega de internet. É uma promoção imperdível que vale a pena mesmo, até porque os canais são todos eles em HD, né? Não, tem toda a grade de programação que o assinante quer, né? Que é, inclusive, canais infantis, todos os canais infantis, os canais abertos, os telecine, os futebol, né? Enfim, tudo aquilo que atrai mesmo a quem gosta de televisão. E o principal, né, Chico, é daqui? E a empresa de Juiz, gente, temos que ajudar, porque nós estamos mandando dinheiro lá para Minas Gerais, vocês sabem que tem uma concorrente grande nossa aqui de Juiz, que agora é de Minas Gerais. Estariam indo o dinheiro, indo para fora de Juiz, em grande quantidade. E nós temos melhor tecnologia que eles, melhor tecnologia, porque na fibra, no sistema que nós temos, é só a TV e Juiz no interior do Estado que tem autorização do governo para colocar sistema de TV por fibra ótica. Maravilha. Tecnologia. Por gentileza, Chico, entre linhas. No quadro entre linhas de hoje, né, tem dois assuntos. Um dos assuntos, e eu quero já ir direto conversando com o vereador eleito Pompeu, que é o Matheus Pompeu, do PDT, a questão, se o senhor está sabendo, de uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que por determinação, não saiu ambulância ainda, porque eu fui hoje até o Corpo de Bombeiros de Juiz, para saber o motivo real da saída, dessa possível saída dessa ambulância, para a operação litoral. O que o senhor, como vereador agora, eleito por uma comunidade que está com aquele anseio de mudança, mesmo que o senhor, sendo do partido do PDT, eu sei que o seu espírito é outro, né, continuismo não cai bem para ninguém, mas na sua opinião, a saída dessa ambulância, ela não traz uma insegurança para a comunidade de Juiz? Ótima pergunta, Chico, é algo que com certeza nos preocupa muito, né, e eu acho até que tem sido pouco divulgado isso nas mídias, né, e que bom que tu traz à tona essa discussão, e inclusive eu farei já o contato com o Coronel Romeu, que é o coronel aqui do Corpo de Bombeiros de Juiz, para pedir explicações sobre isso, né, e por mais que a gente não foi diplomado, não assumimos, nossa aposta é dia 1º, né, Pipa, como cidadão em Juiz, né, eu acho que eu me sinto no dever de fazer isso, e de buscar explicações. Por mais que hoje nós tenhamos o SAMU, né, tem outros meios de resgate aí, mas eu lembro tempo atrás, ele que era a Kombi dos Bombeiros, né, e ela fazia um trabalho de excelência, de resgate, de atendimento, né, e aqui ele vinha rápido, né, é uma coisa fantástica, realmente. E, com certeza, esse veículo dos Bombeiros, que hoje é um veículo mais moderno, certamente vai fazer falta para a comunidade em Juiz. E nós não podemos deixar que isso vá para a Operação Golfin, que vá para o litoral, por um período aí de três a quatro meses. Nós devemos cobrar isso das nossas autoridades e fazer uma boa mobilização para esse veículo ficar em Juiz. Se tu me permitiu uma parte, essa história me lembra, na década de 80, se eu não me engano, a comunidade juiense conseguiu um caminhão de bombeiro, um Mercedes, não sei se era 1113, 1513, ou 1111, não importa, enfim, um caminhão moderníssimo de bombeiros. E o comando da Brigada, na época, né, que era os bombeiros vinculados a Brigada, quis levar o caminhão para Porto Alegre, ou Caxias, sei lá, uma cidade maior, e o então prefeito Wilson Mânica trancou o pé e falou, daqui de Juiz não sai. Então, inclusive, é uma tentativa que nós pudemos fazer, via o Valdirec, que é o prefeito, uma pessoa super sensata, equilibrada, para que, junto conosco, se una nesses esforços para manter essa ambulância aqui, que pode fazer falta. Tomara que não faça, se for, mas é sério o assunto. Eu quero ouvir do vereador Pipa o seguinte, ó. É lamentável, lamentável mesmo, que os nossos políticos, ninguém se manifestou nas redes sociais e também nem em demais órgãos da imprensa, tomando uma atitude, um protesto, pelo menos, a respeito da saída dessa ambulância do Corpo de Bombeiros para a Operação Litoral. E eu espero que, desses dois cidadãos que estão aqui, que são vereadores eleitos, que mudem o sentido daquela Câmara de Vereadores. Eu falei já para muitas pessoas que a Câmara de Vereadores tem que mudar. Tem que mudar, mudar muito. E a gente está apostando nesse pessoal novo, nesses vereadores novos, que vão entrar agora, dia 1º de janeiro. Mas eu queria ouvir do nobre vereador Pipa, o seu posicionamento, vendo o que está acontecendo com os políticos de Juiz, é um comodismo total da maioria, da maioria dos políticos de Juiz. Se o senhor vai fazer uma mudança, a diferença, não se é uma data. Muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que o recado foi dado nas urnas, tanto na majoritária, foi uma vitória consagradora, dá para dizer assim, um belo do recado das urnas, e a própria renovação da Câmara. De 15 vereadores, 9 são novos. E já foi o tempo de ser acomodado. Hoje em dia, todo mundo tem acesso, é tudo praticamente online. Então, as pessoas ou se mexem, ou trabalham, ou saltam fora. Então, com certeza, a gente está com toda a vontade de fazer essa diferença. Eu acredito, sinceramente, que a Câmara está muito mais qualificada, essa que foi eleita agora, que é a que saiu, não desmerecendo, mas cada um tem sua percepção. E o tempo vai dizer, né? Se a gente não fizer algum trabalho, com certeza a gente vai sofrer as consequências mais adiante. Mas eu me garanto, eu quero trabalhar bastante para o município, buscar soluções, facilitando sempre a vida do cidadão. Como eu falei no início da entrevista, sempre pensando no bem da maioria da população. Eu vou a mais um anúncio aqui da nossa promoção da TV Ijuí. Então, são quase 200 canais de televisão, mais 100 mega de internet, por apenas R$ 149,90. Não percam a oportunidade, gente. Essa empresa é de Ijuí. Ligue no 3333-5158. E eu estou passando a palavra aqui para o nosso âncora, porque o outro assunto que eu tenho, ele é bastante polêmico e vai ficar para outra oportunidade. Maravilha, Chico. E a promoção é imperdível, então. R$ 149,90. Agora, promoção de Natal, com 100 mega e mais 200 canais. Maravilha. Isso aí mesmo. Vereador Matheus, o senhor já tem um posicionamento dos bombeiros de Ijuí. Agora, no intervalo do programa, o senhor recebeu uma ligação. Tem posicionamento já por parte dessa questão dos bombeiros, da ambulância? Tenho sim, Alain. Então, eu contatei ali o coronel Romeu, fiz o questionamento sobre essa possível transferência dessa viatura, essa cedência dessa viatura, que foi justamente isso que ele me explicou. É um rodízio que é feito nas viaturas de todo o Estado, que cada município, por sua vez, cede algum veículo para a Operação Golfinho, que é a cobertura dos nossos litorais aí do Estado, e essa vez, Ijuí, estaria cedendo essa viatura, que, teoricamente, segundo ele, é uma ambulância, mas é um veículo que, em alguns momentos, já foi utilizado como resgate, também como socorro de emergência, mas ela estaria sendo enviada, então, nesse sentido de dar o apoio ao litoral. É um assunto ainda polêmico, vamos ver aí como que a comunidade vai reagir nesses próximos dias, mas é algo que é temporário, é algo que é cerca de três meses que vai ficar lá esse veículo, mas, igual, a gente tem que observar de perto isso, e o serviço hoje é realizado de resgate reservado pelo SAMU, são duas viaturas que fazem esse trabalho, só que, com certeza, é importante a gente ter, é melhor ter sobrando do que ter faltando, mas não podemos deixar também de reconhecer que muitos ijuíenses também vão para o litoral nesse período de verão, então, quem sabe, estará servindo algum de nós lá no litoral gaúcho. Vereador Matheus, o senhor é sabedor que essas ambulâncias do SAMU, elas não atendem só ijuí, elas não têm uma cobertura maior em outros municípios? É, ela, na verdade, atende a região, então, como eu te falei, em alguns momentos essa própria viatura dos bombeiros já ajudou a socorrer alguma demanda emergencial que ocorrer, com certeza, é importante tê-la aqui, sem dúvida. Sempre uma cobrança, né, Pipa, no sentido. Pipa, o senhor, antes do processo eleitoral, sempre ouviu os colegas empresários, né, o que o senhor espera agora, estamos aí num período de pandemia, onde tudo é novidade, tanto para os empresários como também para os trabalhadores, né, obviamente, e o senhor mesmo, no seu segmento, está perdendo muito, porque se diminuiu também as viagens dos representantes comerciais. Como é que o senhor vê essa questão em 2021, sendo um legislador? Que mudanças, o senhor acredita que possam acontecer? É, é uma coisa que, pelo jeito, não vai passar tão cedo, né, por mais que venha a vacina e a gente, sendo um país em desenvolvimento, ainda vai levar um bom tempo para chegar aqui, nós, no interior, mais ainda, vai levar mais tempo ainda, mas temos que buscar alternativas, né, eu acho que tem que fazer o básico, que é o distanciamento, a proteção, no caso máscara e higiene das mãos, né, e tocar a vida, né, não adianta, não adianta querer parar e se esconder, porque a roda tem que girar, né. E, nesse sentido, eu penso que a questão do município, do executivo e mesmo nós, legisladores, podemos propor e ajudar e fiscalizar e cobrar, enfim, a questão de uso de tecnologias para o cidadão, né. Então, hoje em dia, quem é que não tem smartphone, quem é que não tem telefone, que possa usar para solicitar algum serviço, para fazer algum agendamento, para fazer alguma solicitação, alguma reclamação, alguma coisa. Então, essa ideia da, a gente já falou em outras oportunidades, em outros lugares, a tal da cidade inteligente, né. É uma tendência, acho que irreversível e é uma boa solução para esse momento que o mundo está vivendo, né, um novo momento que, como foi falado no início, é novidade para todo mundo e acredito que quem tem um pingo de bom senso queira acertar também, né. O senhor acredita que essa cidade inteligente, o projeto por si só, possam também chegar nas periferias aqui da comunidade? Com certeza. A gente sabe, tem que ter um núcleo, né, normalmente começa pelo centro, até por causa da infraestrutura, mas é em espiral, tem que começar a ir ampliando, 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 até atingir todo mundo, né. Volto a dizer, sempre, todos os projetos devem, o quê? Buscar atender a maioria da população. E essa vai ser a intenção desses projetos. Matheus Pompeu, o senhor é da área do direito. O César Busnello, do PSB, também é da área e sempre foi contundente, até porque tem conhecimento das leis. O senhor pretende ser do mesmo nível? Como é que o senhor pretende trabalhar nesses quatro anos? Então, com todo respeito ao vereador César Busnello, fui aluno dele, inclusive, né, estudei, colei grau na Unijui, mas o nosso trabalho vai ser um pouco diferente, né. Não é uma oposição do quanto pior melhor, ou do que só critica e só vê os defeitos da administração. Por mais que a administração não seja do PDT, não seja do meu partido, nós temos que trabalhar em conjunto, em prol da cidade, em prol da comunidade de Unijui, como o Pipa falava, então, o benefício da maioria, né, e no direito tem muito isso, então, o benefício da coletividade, né, o meu direito termina onde começa o seu, mas a preferência sempre é da coletividade, isso é a democracia. Então, o poder já diz, é o poder legislativo, é o poder de legislar, criar leis, não é só criticar, não é só apontar, não é só o poder de fiscalização, mas também de propor o caminho, de mostrar a solução e de dar ideias para o executivo e para seus pares também no poder legislativo, esse vai ser o nosso trabalho. E o fato do prefeito Andrei, que você tinha em ser da mesma taxa etária, vamos dizer assim, jovem também, isso ajuda no sentido de conversar, de diálogo, independentemente de partido? É, eu creio, eu não vou dizer que questão de idade, porque tem pessoas, às vezes, que são, que são, tem uma idade avançada, né, enfim, mas tem uma mentalidade jovem. E, por contrário, tem pessoas jovens que têm uma mentalidade um pouco mais ultrapassada. Então, mas, claro, eu e o prefeito Andrei, né, eu conheço ele, não é de hoje, enfim, a gente acompanha o trabalho e, com certeza, a tendência é que o diálogo, ele aconteça, né, sempre com o devido respeito, né, então, mas, como eu falei, sempre pensando no melhor praia e no melhor pro município. Deixa eu fazer uma pergunta. Diálogo que pouco teve com o prefeito atual, segundo até reclamações de vereadores do próprio partido do PDT, que ele não teve uma aproximação da Câmara de Vereadores como deveria ser um prefeito que quer trabalhar junto com o Legislativo. Esperamos que o prefeito que está assumindo o Andrei, que é do seu partido, que tenha uma mentalidade diferente, e isso é importante para a comunidade. ou não é, vereador Matheus? É, com certeza, é de suma importância, né, a consonância, a transparência entre os poderes executivo e legislativo, né, então, eles não podem andar sozinhos, eles têm, claro, eles são entes autônomos, mas eles têm que ter uma convergência, então, de diálogo, de ideias. Isso é o que o prefeito Andrei tem dito em suas entrevistas que a gente tem acompanhado, né, que as portas do poder executivo estarão abertas para o diálogo, independentemente de partido, né, então, vamos aguardar aí começar os trabalhos para a gente ver na prática isso, né. E quanto aí a crítica que tu fizesse ao prefeito Waldir, eu não posso me manifestar sobre isso, até porque eu não vivi isso, né, então, eu posso opinar sobre o que eu sinto, sobre o que eu presencio e não trabalhei, não tive o prazer de trabalhar ainda com o prefeito Waldir, mas admiro ele, é uma pessoa que tem sua história, a história de Juiz passa, passa pelo nome Waldir Ech, e isso tem que ser, tem que ser lembrado sempre. Podemos ver aí no futuro, nos próximos quatro anos, uma comitiva de Juiz com Andrei e Matheus Pompeu, em Brasília? Olha, com certeza, acho que é possível isso, não só Andrei e Matheus Pompeu, mas também como o Pipa Mikaelsen, né, como o Chico Ortiz, como o Paulo Braga, enfim, como os vereadores que nós temos na Câmara. E concordo aí com o que o colega falou, o Pipa, eu acho que o poder legislativo de Juiz evoluiu muito, né, ele está bem qualificado, né, vai ser uma honra, um prazer a gente estar trabalhando lá na Casa Legislativa, porque a impressão que a gente tem de primeiro momento, assim, que realmente está muito qualificado. Pipa Mikaelsen, a composição do secretariado, do futuro prefeito Andrei, como é que o senhor está acompanhando o senhor aqui do mesmo partido? Por enquanto, plenamente satisfeito, pessoas técnicas, conhecedores do assunto, com bagagem, com currículo, e esperamos que continue assim para as demais cargos, né. Foi uma promessa de campanha, né, que ia qualificar nesse sentido as pessoas técnicas para os cargos. E também outra coisa que nós vamos fiscalizar e cobrar é o tal do corte de 40% de 60% da prefeitura, porque, para desinchar um pouco, né, e fazer a roda girar melhor. Agora, por fim, a última pergunta que não posso deixar de falar. Como é que está a questão, quem vai ser o presidente da Câmara, o próximo presidente? Como é que está essa negociação? Pois é, Tia, tu sabe que a situação tem seis votos, a oposição tem nove, mas o Matheusinho mostrou o que ele é, né, é uma pessoa aberta a conversas, assim como os demais colegas dele também, tenho certeza, e eu acredito que vão chegar a um bom termo para eleger o presidente. Na verdade, vai ser conduzido pela maioria, né, o que eles decidirem vai ter que ser acatado. Mas eu acredito que, se alguém da situação quiser ser candidato, ou se alguém da oposição quiser ser candidato, e tiver conversas, propostas e diálogo, qualquer resultado é possível. Muito bem, assim encerramos nossa entrevista de hoje, com a presença de Pipa Micaelsen, do PP, e Matheus Pompeu, do PDT. Ao lado do Chico Lima, apresentamos o programa Gestão em Debate. Grande abraço a todos. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho